Fala amigos e amigas da área da saúde, seja você da fisioterapia, da enfermagem, da medicina ou de outros, sejam muito bem-vindos ao canal I Love Physio. Eu sou o Thiago Hel e caso você tenha chego até aqui buscando saber, por exemplo, nome dos ossos da mão, ossos da mão e braço ou todos os ossos da mão e braço, você está no lugar certo, pois é sobre isso que vamos falar neste vídeo. Bom, vamos lá. Primeiro eu gostaria de apresentar este programa para vocês, chama Anatomy Atlas 3D. Ele tem uma versão gratuita que é o que a gente vai utilizar para este vídeo, que é o suficiente. E tem uma versão paga, que aí libera outras ferramentas aqui do programa. É muito bom, cara. É muito recomendável. Porém, como a gente vai falar sobre membros superiores, ele tem na versão gratuita. A gente poderia falar sobre os músculos, somente ossos, ossos e ligamentos e aqui da mão. Mas esta aqui a gente não pagaria nada para poder utilizar estas ferramentas. Bom, vamos falar então de membros superiores. Vamos iniciar falando sobre a nossa mão. Esta aqui é a nossa mãozinha aqui. Deixa eu aproximar, que eu apanho um pouco ainda para utilizar este programa. Então, é o seguinte. A mão corresponde ao segmento terminal do membro superior, através da continuação do punho e termina com os dedos, certo? Ao total, na mão apenas, nós temos 27 ossos. Todos trabalham em conjunto. Os ossos da mão, juntamente com os músculos e articulações, permitem o manuseio de objetos, por exemplo. A característica principal dos movimentos das mãos é a ação de pinça, graças ao polegar opositor, este é o polegar. Esta condição permite a realização de trabalhos mais delicados com a maior precisão. Isso possibilita a escrita, por exemplo, construção de ferramentas, desenhos, entre outras atividades. Em relação à estrutura óssea da mão, é dividida em três regiões distintas. A primeira região é o carpo, que é esta regiãozinha bem aqui, bem inicial aqui da mão, bem esta partezinha aqui, certo? Então, aqui é o carpo. Logo em seguida, temos o metacarpo, que é esta região aqui. E aí temos as falanges proximais, que são estas aqui. As falanges mediais, que são estas aqui. O dedão não tem falange medial, certo? E as falanges distais, que é a pontinha do dedo aqui, ok? Então, a região do carpo é construída por oito ossos, que ficam dispostos em duas fileiras. Vamos começar aqui com a base do dedão. Este é o dedão. E o primeiro osso que tem aqui é o trapézio. É o trapézio da mão direita. Então, se você quiser marcar aí, cara, este é o trapézio. Logo aí embaixo, aqui um pouquinho maior que o trapézio, nós temos o escafoide, temos aqui também o trapézioide, temos também o captato, temos também o semilunar, temos o pisiforme, temos o piramidal, e temos o amato, ou um sinado, certo? Esses são os ossos do carpo. Agora vamos falar um pouco do metacarpo. O metacarpo representa o esqueleto da palma da mão. É formado por cinco ossos iguais, de forma alongada, que se articulam com os ossos do carpo e com as falanges. Os ossos metacarpos são numerados de um a cinco a partir do polegar. Então, a partir do polegar, certo? Temos o primeiro metacarpo, segundo metacarpo, terceiro metacarpo, quarto metacarpo e quinto metacarpo. Ok? Vamos falar agora das falanges. As falanges correspondem aos dedos polegar, indicador, dedo médio, anular e auricular. Ao total, temos 14 falanges. As falanges articulam-se com os ossos do metacarpo, que a gente acabou de falar agora há pouco. Cada dedo apresenta três falanges. O polegar tem apenas duas, como já foi citado antes. As falanges são classificadas em falanges proximais, que são essas primeiras aqui. Ok? Essa daqui, ó. Primeira falange proximal, segunda falange proximal, terceira falange proximal, quarta falange proximal, quinta falange proximal. Temos as falanges médias. É a segunda falange média. Terceira falange média. Quarta falange média. Quinta falange média. Essa daqui não é a falange média. É a falange proximal do dedão. O dedão não tem falange média. Ele só tem falange distal e falange proximal. Essa é a diferença do dedão para os outros dedos. E aí, vamos falar das falanges distais, que são as pontas dos dedos, certo? Primeira falange distal, começa no dedão. Segunda falange distal. Terceira falange distal. Quarta falange distal. Quinta falange distal. E esses são os ossos, os 27 ossos da mão. Ok? Quer fazer um resuminho rapidinho? Vamos lá de novo. Tem o trapézio e o trapezoide. São irmãos ali que moram juntos, né? Scafoide. Capitato. Semilunar. Tem o ossinho aqui que fica na parte anterior, que é o pisiforme. Tem o ossinho atrás dele, que é o piramidal. E o ossinho uncinado, ou amato. Ok? E daí temos os ossos do metacarpo, que vem o primeiro metacarpo, segundo metacarpo, terceiro metacarpo, quarto metacarpo, quinto metacarpo. Temos primeira falange proximal sempre iniciando pelo lado do dedão. Ok? Primeira falange proximal, segunda falange proximal, terceira, quarta, quinta. E aí, no dedão não temos a falange medial. Então, temos a falange distal, primeira falange distal. Porém, aqui nos dedos, nós temos a segunda falange média, terceira falange média, quarta falange média, quinta falange média. E por último, a ponta dos dedos, a falange distal. Quinta, quarta, terceira, segunda e primeira. Certo? Agora, vamos ver um pouco os ossos do braço, que são esses trentiozinhos aqui, rapaz. Então, nós temos aqui o conjunto da rádio, da una e do úmero, ok? O úmero é o único osso do braço e se liga aos ossos da una e rádio, que são ossos do antebraço. Então, esse é o único osso que a gente tem no braço, que é o úmero, ok? Esses três ossos, o úmero, a rádio e a una, estão localizados da seguinte forma. O úmero estende-se do ombro, certo? Ao cotovelo. Aqui nós temos o cotovelo. Onde se unem a una e o rádio. Então, o úmero, ele se une a una e o rádio aqui pelo cotovelo, ok? A rádio estende-se, porque a rádio é sempre do lado do dedão. Essa é uma boa referência para você saber qual o lado que fica a rádio no braço do seu paciente ou no seu braço. Ele sempre fica do lado do dedão. Então, a rádio estende-se do cotovelo ao pulso, na mesma direção do polegar. E assim também a una, ok? Galera, não esquece de deixar um super like e uma inscrição com o sininho de todas as notificações ativadas para não perder novos vídeos e ajudar este vídeo a chegar a mais pessoas, ok? Bom, voltando. Assim como os braços e antebraços, ombros e mãos fazem parte dos membros superiores do corpo humano, a principal função desempenhada por eles é a mobilidade. Então, pessoal, ao todo... A gente esqueceu de falar aqui da parte da escápula. Estava esquecendo, mas não terminamos, né? Então, aqui faz parte dos membros superiores também, né? A escápula e a clavícula, ao todo, cada membro superior, tanto direito quanto esquerdo, possui 32 ossos, que é o osso do braço, que é somente o úmero, os ossos do antebraço, rádio, que é sempre do lado do dedão, e una, certo? Ossos da mão, que são 8 ossos carpais. Vamos fazer uma breve resuminha aqui. Os ossos carpais, que é o trapézio, escafoide, trapezoide, captato, semilunar, pisiforme, piramidal e o amato, certo? Esses são os ossos carpais. Temos 5 metacarpais. E as falanges, que são o restante, que são total de 14 falanges. Então, cada membro... Olha, cara, essa aqui eu não sabia. Então, cada membro possui cerca de 32 ossos. Cerca não. Cada membro possui 32 ossos, tanto o membro direito como o membro esquerdo. Bom, galera, esse é um vídeo rapidinho, resumindo todos os ossos da mão, do braço, e falamos um pouco do ombro também. Espero, espero muito que tenham gostado desse vídeo. Caso este conteúdo tenha lhe trazido novas informações e conhecimentos, não esqueça de deixar um super like e uma inscrição com o sininho de todas as notificações ativadas, galera. Bom, meus queridos e queridas, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau!